Então, consegue ver esta parte leve do capim? Nós aproximávamos aqui, às de ver, há de abrir a boca e começaram a comer. Está aqui. Vê? Está aqui. Vê? Ele se alimenta disto. Entende? Então, antes de alguns gafanhotos serem atazanados, eram alimentados. Nós fomos cruéis ainda, crianças. Em algumas comunidades aqui em Moçambique, come-se o gafanhoto. Não que as comunidades vivam do gafanhoto, mas comem o gafanhoto para poderem ver os seus dias feitos com alguma refeição. E hoje eu vim aqui para este campo que tu consegues ver aqui. É perto do Estádio da Machava. Na verdade, ainda estou no mesmo dia em que gravei o outro vídeo que se não viste. O link está aqui embaixo na descrição, onde eu contei a história do Estádio da Machava. Então, pensei porque eu vi gafanhotos e eu disse, uau, isto aqui come-se. Eu como gafanhoto. Já comi gafanhoto e hoje eu quero te mostrar como é que a gente faz para poder caçar gafanhotos. A primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar um pau, para usar o pau para sacudir aqui e conseguir correr atrás do gafanhoto até encontrar aquilo que eu preciso. Deixa eu arranjar o pau. Achei! Já, achei o pau. Já estou com condições criadas para usar isto aqui como minha arma. Para que serve? À medida que eu for batendo aqui assim, se houver algum gafanhoto, a tendência do gafanhoto vai ser de levantar o voo para que ele possa escapar de um possível predador. Atenção! Para pegar o gafanhoto, eu tenho que ter táticas. Eu já me esqueci porque eu terminei de caçar gafanhotos nos anos 2002, por aí. De 2002 para cá já lá se vão 20 anos. Então, deve ser muito tempo. Então, a técnica é garantir que aquelas garras do gafanhoto não entrem dentro dos meus dedos porque senão vai me aleijar. Porque aquilo tem garras muito penetrantes, tipo na hora. Chuta e já está. Já te estragou, te aleijou. Então, eu vou tentar pedir a alguns meninos para ver se me ajudam a caçar o gafanhoto. São esses que vocês gostam. Então, busquem esses aí mesmo, que não vão bem. É, é, é. É, é, é. Eu tive que voltar aqui para pegar o microfone que é para você poder ouvir pelo menos o voo do gafanhoto. São vários gafanhotos, eu não sei exatamente onde vou encontrar, mas caso eu encontre algum aqui, depois eu te mostro. Eu vou tentar procurar. Mais uma vez, vou à batalha. Vamos lá. Tira o zoom. Tira o zoom. Tira o zoom. Já tirou, né? É necessário que eu faça isto para poder espantar o gafanhoto que estiver por perto. Já tirou o zoom, né? Fica um pouco distante. Estão aqui. O problema é que voam. Está aqui, um aqui. Viram, né? Voou, viste? Voou. Então, eu tenho que continuar procurando aqui. é muito complicado pegar esses gafanhotos. Não te garanto muita coisa. Porque se eu não encontrar o mais grande, vou pegar o mais pequeno. Porque os mais pequenos voam baixo. Eu vou conseguir encontrar eles, ok? Alcançar, no caso, eles. Vamos lá. Está aqui, está aqui. Opa, esse vou pegar. Esse. parecem pássaros. Já acertei. Então, do jeito que ele está. Dá para ver. Dá para ver. Consegue ver, né? Então, com este pau aqui, eu imobilizei o gafanhoto para que ele não voasse, no caso, né? Então, assim, ele já não voa. As coisas mais perigosas aqui são esses pés. Opa! Viste? Tentou voar. Então, ele já não tem como ir longe. Por quê? Porque o pé é um só. Então, já não consegue fazer aquele impulso. Percebe? Então, como ele não consegue mais fazer o impulso, já não tem como voar para muito longe. Vê? E eu já posso ficar com ele, fazer tudo o que eu quiser. Então, como o meu plano não é matá-lo, depois eu vou deixar ele viver. Só que vai viver com defeito de falta de uma perna. Então, tem que arranjar uma coisa para poder segurar o gafanhoto. De modo que eu não não seja arranhado. tem que arranjar algum tipo de plástico. Sim, eu posso pegar da asa e do pé, mas ainda pode me chutar. Espera lá. Vou fazer isso aqui. Ok. Já. Então, vamos ter que trocar de lente para você poder ver bem. Vamos lá. Consegue ver? Eu estou muito suado. suado de tanto ter corrido e correr atrás de vários gafanhotos. Então, este gafanhoto, eu consegui, veja só, aqui está o gafanhoto. Eu vou deixar ele ir. Mas, consegues ver? Claro, sim. Daqui dá para ver? Sim. Ok. Então, depois eu deixo ele ir. Eu não sei como é que eles fazem para poder voar alto, mas, por causa desses pezinhos que eles têm aqui, eles têm um impulso muito grande. Lembra-se daquilo que eu disse, dessas coisinhas aqui, essas garras do gafanhoto aqui, essas garras aqui são muito perigosas. Penetram na hora mesmo. Então, eles conseguem se defender com isto. Eles usam para poder se defender. Então, o que a gente faz? No tempo em que caçávamos gafanhoto, fazíamos assim. Cortávamos a cabeça, puxávamos, e automaticamente puxávamos todo o intestino. Ficava sem nada, tipo vazio. Daí, metíamos na água, lavávamos e torávamos. Isto aqui não se cozinha. Isto aqui só se... Au! Isto aqui só se assa. Vê! Está preparado para mim atazanar? Já se vê em perigo e acha que vai morrer. Não vais morrer, ô gafanhoto, ô gafanhota. Então, o segredo para isto, na verdade, quer dizer, isto aqui é usado naquelas zonas áridas, onde a chuva não é frequente. Fica-me. Tem cara de fêmea. Tem cara de fêmea? Então, estas comidas aqui, ou seja, o gafanhoto serve como comida naquelas zonas onde não existe chuva de forma intensa, nas zonas muito secas, o clima é árido e tal. Então, isto aqui aparece uma vez ou outra. No inverno, principalmente, quando começa a haver um pouco de capim, então, começam a surgir estes gafanhotos e servem de alimento. É preciso que tenhas perna para correr e alcançar estes gafanhotos. não é coisa muito fácil. Conforme vês, eu corri muito algumas coisas nós cortamos com vista que você não ficasse entediado assistindo a um simples vídeo como este. Então, por que eu te mostro isto? Eu te mostro isto porque é a realidade, pelo menos de onde eu venho. Ah, ok. Este gafanhoto não é a primeira vez que perde um membro. Olha lá para aqui. Está vendo aqui? Está a cicatrizar. Aqui está a cicatrizar um membro perdido numa dessas batalhas em algum lugar tentando se salvar de alguma coisa. E o gafanhoto se alimenta por aqui. Espera lá. Como é que nós fazíamos para alimentar? Nós alimentávamos o gafanhoto com capim. Então, aquela parte muito leve do capim, ok, espera só arranjar. Eu não sei se vai ser possível você ver isso. Espero que não me arranhe porque basta me arranhar, eu vou largar. E se largar, infelizmente, você não vai poder ver aquilo que eu quero que você veja. Ok. Consegue ver esta parte leve do capim? Aproxima-te. Então, consegue ver esta parte leve do capim? Nós aproximávamos aqui, as de ver, as de abrir a boca e começar a comer. Está aqui. Vê? Está aqui. Vê? Ele se alimenta disto. Entende? Então, antes de alguns gafanhotos serem atazanados, eram alimentados, nós somos cruéis ainda, crianças. Então, eram alimentados para que pudessem aguentar até daqui a alguns dias, quando fosse necessário, já abater eles. Nós tratávamos tão bem, está a ver? É assim como o gafanhoto se alimenta. Está a ver? Até já está difícil tirar porque ele já está a tentar engolir toda a coisa. Está a ver? Até segura, vê? Vê? Segura, está a ver? Apá, acabou caindo. Então, é basicamente dessa forma como nós fizemos a nossa infância. Agora, nessa mesma comunidade, nesse mesmo distrito, fica a norte da província de Gaza, chama-se Babalane. Ainda continuam comendo isso. Não são só esses bichinhos que existem aqui que eles comem lá ou que eles comiam ou continuam comendo até hoje. Existem outros, diversos bichinhos que eles comem. Não que isto aqui seja feio. Para vocês, isto aqui é inconcebível, provavelmente, mas para nós, isto aqui é alimento. É assim que a malta conseguiu, durante alguns anos, esquivar da fome. Então, eu vou deixar o gafanhoto ir, mas preciso fazer uma foto com ele. Ok. Eu preciso deixar o gafanhoto ir. Vou deixar ele aqui. Foca lá. Foca nele. Foca no gafanhoto. Então, vou deixar o gafanhoto ir. Só para poderes ver que ele ainda está vivo. Vou espantá-lo com vista que ele possa, vamos lá, correr um bocadinho. Já? Vamos lá. Corre, 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 gafanhoto. Corre, gafanhoto. Corre, gafanhoto. Corre. Ah, ele está debilitado. Não vai mais correr. Tipo, sente-se como se estivesse preso, provavelmente. Então, vou te contar agora qual é a razão que fez com que eu fizesse este vídeo com vista que possas compreender melhor o assunto. Já, cheguei ao fim de mais um vídeo. Foi divertido. Uma das razões que fizeram com que eu gravasse o vídeo foi porque eu consegui lembrar dos meus primeiros anos. Quando eu tinha 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos. Consegui lembrar. Hoje tenho 30. e pude voltar a ter aquelas sensações primárias. Tipo, das primeiras coisas que eu tive, coisas que fizeram parte da comunidade na qual eu estive inserido durante a infância toda. Então, aqueles insectos ali, enquanto outros protegem eles, acham que eles são super sei lá coisa, super sei lá. Para nós aqui, aqui é que nem Tailândia, algumas coisas nós comemos. Então, aquelas cobras que vocês guardam em algum lugar, nós comemos. Aqueles ratos que vocês guardam em algum lugar, nós comemos. Então, os gafanhotos não seriam exceção. Comemos-los todos porque gostamos de nós. Não gostamos dos gafanhotos. Quem gosta dos gafanhotos é quem cuida deles, é quem os conserva em algum lugar e dá-os vida. Então, nós fazemos de tudo para que os gafanhotos virem alimento para nós. Então, o vídeo de hoje foi relativamente curto aos outros, dois primários no caso, mas foi um vídeo que pelo menos a mim satisfez por eu ter vivido ou revivido os meus anos de bebê. Se tiver gostado deste vídeo, eu lhe peço, por favor, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações porque só dessa forma é que este canal vai crescer. Então, daqui a mais um tempo vou te apresentar muito mais coisas boas ligadas àquilo que é a nossa realidade aqui. Se tiver gostado, já sabe, a malta se encontra brevemente. Fui.